Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, vamos continuando nosso dia aqui e nossa tarde, olha só, saiu esse vídeo de treino de perna do horse, caraca, mano do céu, meu Deus, tem 740 quilos aí, segundo o Salles, o horse tá fazendo ali o movimento, tem ajuda, ele colocou a trava do leg press mais alta ali, então fica, o peso bate na limitação antes de voltar, mas por segurança também, porque é muito peso, qualquer coisa ali acontece um acidente, acaba a carreira até com a vida do horse, e eles explicam nesse vídeo que já é a mesma coisa, eles já estão segurando um pouco a onda dos treinos, estão fazendo menos séries, menos volume de treino, pra manter o glicogênio muscular, pra manter o horse vivo ali, já tá bem numa condição, segundo eles, pra que ele não perca músculo, não precisa, é ruim fazer pouco trabalho, mas também é ruim fazer trabalho demais, então o maior desafio é acertar na mosca ali o volume de treino, e o Salles aparentemente tá fazendo um excelente trabalho em relação a isso, aqui a gente vê algumas séries intermediárias, né, e aí pergunto ali pro horse em um momento, como que faz, né, pra ter a perna dele desse jeito, aí que você, ó cara, nascendo de novo, negócio, ele já tinha perna grande, tem um componente genético, óbvio, trabalho duro, funciona, funciona, mas tem um componente genético, que no caso do horse, cara, é o comprimento das pernas em relação ao comprimento do tronco, que permite que ele faça os movimentos pesados, a formação articular que ele tem, que permite que ele faça tudo também muito pesado, coloque o volume sem se lesionar e continuar treinando, o formato muscular, o arredondamento muscular, a profundidade de cortes, tudo isso, a facilidade de crescer, de ter hipertrofia, então tudo isso aí é um potencial realmente, vem da genética, e por mais que eu, ou você, ou alguns outros trabalhem muito duro, dificilmente vão chegar no nível de desenvolvimento da perna do horse, e aí mais tarde, chega o Ramon, e aí por falar em genética, né, e aí pergunto pro Ramon, aí também, foi engraçado, o que tem que fazer pra ter o antebraço dele, etc, e aí tem que fazer, cara, nem nascendo de novo, nem nascendo de novo, ali a elite, a gente vê realmente, né, entre horse e Ramon, a elite da elite, da elite do potencial genético e da genética, e a gente vê a genética trabalhando duro, e aí você chega nisso, né, Ramon campeão do Arnold, horse chegando muito bem, é isso que é o nosso bodybuilding aqui, é pra isso esse nível que a gente tá evoluindo, é muito bom ver isso aí, quero falar um pouquinho também rapidamente do Vini Matheus, olha só, apostou hoje, falando um pouquinho de Mensisic, né, nove dias pro Arnold, dia de ajuste de pose, tá muito bem também o Vini, de frente muito bem, de costas ele é absurdo, né, cara, é muito impressionante, né, as costas dele, olha só, a árvore de Natal ele fazendo aqui, né, sem relaxado, muito legal, parabéns pro Vini, vamos ver o que vai acontecer nesse Arnold aí, né, cara, Mensisic pro Brasil tende a ser muito boa também, e eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque, creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas, a creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né, qualidade internacional, preço direto de fábrica, a Growth vem direto pra vocês, sem intermediário, vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício, e a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem, corre lá agora então, nos diasuplementos.com.br, e usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. Também quero falar um pouquinho desse post aqui do Antoine Baila, em branco e preto, postou faz duas horas, ó, é mil dias, tá, ele fala assim, ó, eu não vou ler tudo, que é um texto grande que ele fez, mas vocês podem ir lá ler, deixar um like, deixar um comentário pra ele também, porque, pô, muito legal esse, esse achievement, essa conquista que ele fez. Falou de um dia especial pra mim, mil dias limpo, não sei se todo mundo sabe, ele tem um problema sério aí com drogas e tudo, ele fez reabilitação algumas vezes ao longo da vida dele, aí ele fala que no programa de reabilitação tem um ditado que fala o seguinte, os primeiros 30 dias limpo, a gente sente como se fosse mil noites, e ele fala, então é muito legal porque eu passei literalmente mil noites essa manhã, marcos como esse são muito legais, e é muito legal poder compartilhar com vocês, e ele fala aqui, ó, só pra pôr em perspectiva, eu peso toda a minha comida, grama por grama, eu faço todos os minutos de cardio que são necessários, eu participo de competições do mais alto nível do bodybuilding internacional, eu tenho uma dieta e treino disciplinados, eu sigo os programas exatamente, e eu me puxo, exijo de mim diariamente, mesmo quando o meu corpo tá falando pra eu sentar e desistir. Só que eu não tenho poder nenhum sobre o meu vício, e poder parar foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, eu precisei de ajuda, falhei muitas vezes, fiz, ó, 5 reabilitações, foi muito sofrimento e terríveis consequências, etc. Então ele fala aqui, pô, então é muito legal, a gente tem que parabenizar o Antônio Avalan pela sua conquista, é muito importante isso, com certeza, né, cara, motiva muita gente que passa pela mesma situação, e com certeza ajuda muita gente, então parabéns aí pro Antônio Avalan, achei muito legal esse detalhe, achava legal falar nesse vídeo. Cara, saiu um podcast do Foy da Biad com o Urs Kaletinsky e o Samson Dauda, então foi legal, o Urs tem falado pouco essa vez, né, a gente tinha a impressão que ele adotou uma postura mais calada, mais quieta, menos midiática, menos tudo, né, pra talvez focar mais na academia, não que ele não focasse, é óbvio, mas aparentemente foi isso realmente, quando eu vi esse podcast, falei, cara, que legal vai ser poder ouvir o Urs um pouquinho agora, entender um pouco melhor como é que tem sido, e o Foy começa perguntando pra ele se ele ficou decepcionado pelo terceiro lugar no Olimpia, e cara, assim, deram um presente pra ele, né, com o maior respeito ao Urs aí, ele podia ter ficado até em quarto, né, ninguém ia reclamar. Ele responde que ficou muito feliz pelo progresso que fez no físico dele, mas que ele queria ter sido comparado com o Ramon e o Buster, mas o fato de não ter sido comparado ali deixou ele mais animado pro Arnold, e aí agora ele vai trazer um bom pacote, segundo ele, bom pacote, pacote físico, tá, conjunto físico, pra poder ser comparado com o Ramon. O Foy fala que o Arnold é a nova chance do Urs contra o Ramon, mas também pergunta dos outros, fala assim, cara, é só a chance com o Ramon, tá, beleza, mas e os outros, os caras tão vindo na sua cola. Tem o Brian Wensley, que já foi ali, bem pertinho no passado, tem o Michael Dabu, tem o Wesley Vissers. O Urs fala que o mindset dele tá muito bom, o Foy fala assim, cara, não precisa ser amistoso com os caras, responde, fala a verdade, o que você tá sentindo? E aí o Urs abre o jogo, fala assim, ó, deixou o celular de lado nessa preparação, ele continua, até podia postar um vídeo parecendo incrível, e as pessoas nem iam saber, meu, peso, nem nada, que é o melhor que ele quer dizer assim, tipo, como tem sido feito, como com o Ramon, né, cara, nem acho que foi indireta, nem que nada pra causar, não é isso, mas, por exemplo, o Ramon tem postado uns vídeos, quando a gente viu o Ramon, fala, nossa, que coisa absurda, né, cara, esse aí ele tá com 115 quilos, bem acima, mas a diferença é que o Ramon, quando ele chega bem no limite de peso dele, ele não perde tanto, né, cara? Então, o que o Urs quis dizer é isso aí, pô, eu podia ter feito algum jogo desse que todo mundo faz, que é ter postado uns vídeos aí, pô, secão, gigante, só que ele falou que tudo que ele quer é aparecer lá nas prévias, e nesse momento está no ápice do seu físico, porque é nesse momento que ele tem que estar bem, não é na internet antes, então a gente percebe realmente uma mudança aí no mindset, na maneira de pensar do Urs, ele fez todo o marketing, a mídia, o networking que ele podia, e mesmo assim ele percebeu que não foi o suficiente pra chegar muito próximo ali de Bumster e Ramon, e de repente agora ele pensou, cara, já fiz meu networking, já fiz meu marketing, já postei, já conquistei ali meu espaço nas redes, eu vou experimentar pouca separação pra ver o que vai acontecer, mesmo porque tem muita gente boa chegando, tem o próprio Brion, tem, como eu falei, o Vissers, o Michael Dabou, e se o Urs não se cuidar, pode enrolar pra ele esse Arnold aí, hein, cara? Ele fala que nessa preparação ele fez o dever de casa dele, que ele nunca sofreu tanto numa preparação, e é por isso que ele tá meio agressivo no tom que ele fala, porque a preparação foi muito difícil, ele fala que teve, não foi boa do início ao fim, que teve altos e baixos, a gente viu que ele passou mal, ficou doente aí uns dias, né? Mas que ele tá muito animado, e que a confiança dele está louca, ele ama o esporte mais do que antes, segundo ele, ele tá 100% focado e sem distrações. Legal, foi mais o foco realmente no Urs Kaletinsk, e foi bom ouvir isso dele, e entender que ele tá enxergando o esporte e como faz de uma outra maneira, e tentando algo novo dessa vez, assim como o Ramon fez ano passado, né? Não vou me mostrar tanto, vou ficar na minha, vou ficar de boa, funcionou bem demais pro Ramon. Então, de repente, o Urs tá seguindo essa mesma linha, eu quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui, cara. E se liga, porque na hora que sair esse vídeo, vai estar começando o DC Backstage, ao vivo, com o Kaique Pro. Vão falar muito do Arnold, de Dimension Fizik, das novas ergas, muita coisa aí, então se liga, eu vou ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos, valeu.